Música Salve galera, tô com o Clash Palette na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Saiu atualização aí do jogo, beleza galera? E aí a gente vai trazer as novidades, aí vai lembrar que aí na descrição E no comentário fixado, vou deixar o link para você atualizar o seu jogo aí na Play Store Mas é só digitar lá na Play Store que ele vai aparecer a atualização aqui para você Last Day, saiu agora, tá? Dia 7, não, não, última atualização dia 7, deixa eu ver aqui Novo evento do calendário de polícia, tá? A participação em certos eventos de calendário, rende pontos do passe de temporada A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá? E correções de bugs e pequenas alterações, né galera? Então vai ter aí correções de alguns bugs, eu espero que sejam bugs que não favorecem a gente Por exemplo, aquele do personagem sair correndo sozinho, né? E atacar os zumbis aí, é chato pra caramba este bug aí, né galera? Vamos ver o do caçador cego sair para travar na parede, entrar Mas daí até hoje nunca corrigiu, né? Se corrigiu, não... Ah, mano, eu já tenho até o cantinho, tá? Então, cara, eu tô com o Twitter aqui, tá? Do Last Day aqui, e eles publicaram, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Foi às 10h26, né? Rapaz, faz pouco tempo, beleza galera? E é o seguinte, ó, aqui eu traduzi o tweet pra vocês, tá? Olá, sobreviventes, você deve ter notado que a atualização, tá? 1.19 está disponível na Play Store e na Google Play Embora seja principalmente técnico, com poucas mudanças Vamos falar sobre elas de qualquer maneira, tá? Tem um comentário fixado aqui que eles estão explicando mais sobre isso Aqui deixa eu até deixar um... É que eu não entendo muito do Twitter aqui, tá galera? Eu aprendi a utilizar mais o Twitter aqui por conta do Last Day, tá? Pra falar a verdade, mano Que eu tenho a minha conta desde quando o Last Day criou o Twitter, tá, galera? Vale lembrar aí também, mano Gostaria de deixar seu likezão aí pra fortalecer Que isso ajuda demais, tá, mano? Se é novo no canal, já se inscreva Você não perde toda vez aí que você tem um... Que tem um vídeo novo aqui no canal, tá bom? E é o seguinte, mano Vou até mostrar pra vocês aqui, ó Não sei como é que faz... Não, 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 ignora, ignora, ignora isso por enquanto Nem sei esse negócio aqui, ó, time YouTube, tá? Ó, que nem eu falei pra vocês, galera É... Não sei como é que mostra aqui Ingressou em fevereiro de 2016, tá? E eu acho que isso aqui foi quando o Twitter nasceu em 2016, né? Até aqui, ó Eu moro em Júpiter, tá? Se alguém quiser seguir aí, ó Tá aí o meu perfil, beleza? Douglas Bullet Dark Tutorial Eu só mudei aqui e coloquei Dark Tutorial Games, beleza? Ficou bem legal E agora aqui O link lá onde eles estavam falando pra gente clicar é esse daqui, tá? Então aqui eles explicaram É a mesma coisa que eu li ali agora, né? Mudanças, vamos falar sobre elas, tá? E aqui, ó, a mudança mais notável É a inclusão da delegacia de polícia no calendário de eventos, né? Que nem eu gravei o vídeo aí, tá, galera? Explicando um pouquinho mais sobre ele, né? Você poderá participar muito em breve Enquanto isso, aqui vai um spoiler Um conjunto de regras especiais Será aplicada As ondas, tá? Então lá, um conjunto de regras especiais ali Será aplicada Agora eu não sei se terá alterações aí Permanentemente na delegacia Ou pra gente poder tá ganhando os pontos aí, né? Durante, ó lá Na estação Durante o evento, tá? Termina de ler, né? Então durante o evento aí Terá alterações, né? A gente vai ficar sabendo um pouquinho mais sobre ela Mas praticamente é aquela Faça, é... Vinte e ondas Uma coisa do... Vamos ver, né, galera? O que você acha sobre isso? Melhor, deixa nos comentários aí Pra gente poder tá É... Dialogando sobre isso, tá? Há também outra coisa importante Que eu gostaríamos de mencionar Assim que a temporada 28 começar Esse é o ponto bem legal aqui, ó Os eventos do calendário No laboratório Na fazenda Na delegacia de polícia No bunker bravo No bunker alfa Serão recompensados Com pontos do passe De temporada Em vez de estrelas, tá? Então a gente vai... Ó, aproveita então Tá, galera? Um aviso muito importante aí Beleza? É... Eles vão remover as estrelas Galera Entendeu, ó? Isso vai ajudá-la A ganhar mais recompensas Da temporada Eles poderiam manter as estrelas E adicionar Os pontos da temporada, né? Mas eu não vou criticar E nem vou falar muito Sobre isso agora, né? Porque a gente não sabe Como é que vai ser Vou esperar lançar E a gente conversa Um pouquinho mais sobre isso Porém, tem a seção de comentários aí Que você pode tá Falando aí agora Sobre isso Tá, galera? Então, deixa eu ver aqui O vídeo que eu gravei Sobre essa atualização Cadê? Eu acho que foi Pra gente ver os comentários, né? Ó, deixa eu ver aqui Cadê? 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 Super invasão É... É hoje Super Novo amigo de batalha Deixa eu procurar aqui, tá, galera? Aqui, era esse daqui mesmo, tá? Então, este vídeo aqui, ó Deixa eu colocar ali um pouquinho mais assim, tá? Pra gente poder tá lendo nos comentários aqui, ó Beleza? Estamos firmes Grande salve pro Atlético aqui, ó Desde que o evento da Eco Só está valendo fazer Até completar o terceiro nível, né? Então, aqui tá falando da Eco, né? Grande salve aqui pro Atlético Melhor ter esses eventos Do que não ter, né? Mas são repetitivos Falando sobre o evento ali, tá? Beleza? Eventos, eles poderiam colocar Coisas mais diferentes, né? Exatamente ali A Gé comentou O grande salve pro Edilson ali E o Pedro Quero que era essa arena bolt, né? Mas ninguém comentou aqui Sobre o evento da delegacia Tá, galera? Beleza? É extremamente importante Que você deixe o seu comentário no vídeo aí, tá, mano? Pois ele ajuda O canal, tá? Ajuda aí outras pessoas também E a gente poder estar passando informações aí Beleza? Então, deixa aí Porque geralmente Quando eu for gravar um outro vídeo Eu vou fazer esse mesmo esquema aqui De ler os comentários, né? A gente pôde analisar aqui Que quase não teve comentários aí Falando sobre a atualização, né, galera? É extremamente importante Que o seu feedback Seja adicionado aí Na seção de comentários, beleza? A própria Akefir O próprio criador de conteúdo aí Tá se informando Tá informando aí Outras pessoas Sobre as suas, né? As suas sugestões, né? As suas dúvidas O que você deseja aqui Para o jogo, beleza? Então, deixa aí Deixa o seu likezão também Pra fortalecer Se caso assistiu até aqui Muito obrigado, tá, galera? Seja novo no canal aí Seja bem-vindo Na descrição aí Tem um link pra você Tá entrando nos grupos, beleza? Considere também Realizar um Pix Ou se tornar membro aí Do canal, caso puder E querer, é claro, tá, galera? Que a fortalece demais Eu continuar trazendo Conteúdo aqui pro YouTube Pois o barato é louco Beleza? Tamo junto Pegar um cafezinho ali Cabamba Fui